Olá, então estamos aqui na semana 2 do PET 4 do 9º ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa. Então nós vamos ver aqui o que? As explicações dessa segunda semana, tá ok? Não é correção, não é com respostas, apenas explicando para que vocês que tiveram dúvidas nos exercícios possam saber fazê-los, tá bom? Esse vídeo é só para isso, é só para vocês que têm dúvida. Vídeos de correção sairão, como sempre, no sábado desta semana, tá joia? Da semana subsequente de cada uma. Então vamos lá, vamos a essas atividades, para ver quais são essas atividades dessa semana 2, pedindo para vocês se inscreverem no canal, para vocês darem um like se gostaram do vídeo e também compartilhar com aquelas pessoas que estão precisando, tá bom? Quanto mais vocês se inscrevem, mais o vídeo sobe, mais pessoas em Minas Gerais saberão desse vídeo, beleza? Então, logo depois da vinheta a gente começa as atividades. Vamos a elas então, atividades. Leia o texto abaixo com atenção e responda às questões. Então nós temos aqui, o texto aqui é Maneira de Amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra, na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros. aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se, porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Carlos Drummond de Andrade, contos plausíveis. Então vamos lá. Vamos ver as atividades. Número 1. Observe os trechos abaixo e grife as expressões que marcam a passagem do tempo no enredo. Então ali nessa historinha, quais são, aqui, letra A, B e C, vocês vão marcar onde que está a passagem de tempo. Onde mostra que tem uma passagem de tempo, que o tempo andou ali. Tá certo? Então vocês vão procurar aqui, qual expressãozinho que passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando que ele confiava um gerânio. Então vocês vão grifar aqui, vão passar um tracinho sobre a expressão que mostra que teve uma passagem de tempo, que o tempo andou. E mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Onde está mostrando que o tempo passou aí. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se. Então vocês vão sublinhar aí. Tá bom? Número 2. O que fazia com que o girassol se destacasse na história? Tem uma parte aí, tem mostrando aí o porquê que ele se destacava aí na história. Que fala bastante do girassol, porquê que ele se destacava na história. Número 3. Como podemos caracterizar o dono do jardim nesse contexto? Quem que era esse dono do jardim? Como é que a gente vai caracterizá-lo? Como é que a gente vai falar como é que ele era? Quais são as características desse dono do jardim? Né? Esse jardineiro aí, né? Ok? Então vocês vão ter que caracterizar, falar como ele é. Tá? Número 4. Retire do texto uma fala do narrador, de quem está contando a história. E uma fala de um personagem. Né? De um dos personagens aí, ele fala uma coisa aí, né? E vocês vão colocar a fala do personagem também. Então, colocar a fala de quem está contando a história, que é o narrador. E a fala do personagem, que faz parte dessa história, tá? Tem uma fala dele lá, vocês vão colocar aí. Beleza? Então, vamos lá para o número 2. Leia os textos e responda. Para contar estrelas. Pai, como é que a gente conta estrelas do céu? Perguntou Lele. O pai, baixando o jornal, foi logo fazendo pose de explicação. Bem, eles têm equipamentos especiais para isso. Eles tiram fotos do céu e fazem medições. E tem o Hubble, que é o bam-bam-bam dos telescópios, né? É o telescópio mais chique, mais cheio de coisa. Mas só os cientistas podem usá-lo. Então, cada um conta com o que tem à mão. Ah, disse Lele com admiração. Mesmo sem ter entendido muito bem, ele ainda estava no segundo ano. A mãe o chamou na cozinha para um lanche. Ele se sentou à mesa, pensando ainda no que o pai tinha dito. Decidiu perguntar para ela também. Isso seu pai deve saber. Por que não pergunta para ele? Já perguntei. Ele falou várias coisas, mas não entendi direito. O que cada um tem nas mãos e... Ora, nas mãos a gente tem dedos. Por que você não conta nos dedos? Disse a mãe, que era bem mais esperta que o pai nos assuntos práticos. Hum, pensou Lele. Assim eu sei. E foi logo devorando o sanduíche. Uns minutinhos depois, Lele já estava no quintal. Olhava para o alto, bem no fundo do céu de estrelas. Para começar, mirou ao mais brilhante e passou a contar em voz alta. Um, dois, três. Recolhendo um dedo de cada vez. Chegou até dez. Olhou para as mãos, olhou para o céu, suspirou. O problema é que ele tinha só dez dedos e o céu tinha muito mais estrelas. Desanimado, sentou-se na varanda, apoiando o queixo nas mãos. Sua avó, que sempre observava tudo bem quietinha, foi lá falar com ele. O que foi, filho? Nada. Hum, sabe? Eu conheço um jeito de fazer caber todas as estrelas na mão de uma só vez. Lele olhou desconfiado, mas ficou atento, esperando o resto da história. Lele, está vendo as estrelas lá em cima? São tão pequenininhas, não é mesmo? Pois então, basta você olhar bem para elas, como se fossem grãozinhos de areia. Daí você passa a mão, assim, por todo o céu, como se estivesse varrendo e fecha de uma vez no final. Depois, chacoalhe bem e põe em cima do coração, pegando emprestado um pouco da luz delas. Ela deu, então, uma piscadela e foi se levantando para entrar em casa. Lele percebeu uma emoção estranha no peito. Sentiu uma saudade imensa da avó. Queria que ela morasse com ele para sempre. Desde então, sempre que tinha vontade, Lele contava todas as estrelas do céu e num punhado só. Dito em mandarim, né? Na escola. Vamos, então, às atividades, às perguntinhas, né? Número 1. O narrador participa da história ou apenas conta o que aconteceu? O narrador é aquele que está contando a história. Lembra que a gente falou? Então, ele está participando da história, né? Ou ele apenas está contando a história? Vocês vão olhar lá no texto e vão contar para mim aqui. Se ele participa da história ou se ele só conta a história. Tá bom? Beleza? Número 2. Qual conflito gerou o enredo? Né? Qual que foi o conflito? Qual que foi o problema que aconteceu aí para tentar ser resolvido? Né? O conflito seria esse problema. O que que aconteceu aí para tentar ser resolvido? Ok? Número 3. As indagações da criança foram respondidas em que momento? Indagações são perguntas, né? As perguntas da criança foram respondidas quando? Em que momento aí da história que ela foi respondida? Respondida, tá? Vocês vão colocar aí para mim. Número 4. Segundo texto, o que o pai quis dizer com... Então, cada um conta com o que tem na mão. Né? O que que ele quis dizer com isso, né? Cada um conta com o que tem na mão. Será que ele está falando só da mão, dos dedos ali? Do que que ele está querendo falar? O que que ele quis dizer com isso? Tá bom? E número 5. Após o desenvolvimento do clímax, passada a atenção, que sentimento se percebe entre a criança e a avó? Né? O clímax é a parte mais importante, né? Da história, né? Quando ela chega no ápice, quando ela chega no máximo ali, né? Então, na hora que a história chegou ali no máximo ali, né? Passam a atenção dele todo, né? De querer contar todas as estrelas, né? E o que sentimento que ele percebe ali, né? Entre a criança, né? E a avó, né? Entre os dois. Qual o sentimento que ele teve da... Que a criança teve com a avó dele? Tá? Vocês vão colocar aí. Tá bem lá no finzinho. Então, vamos aqui para o número 3. Leia o texto abaixo e responda as questões. O que acha que vai acontecer depois do fim do mundo? Vai ter uma pausa, né? O início de outro. Reticença. Que elemento mostra o tempo no texto? Né? Onde aqui? Qual desses quadrinhos aqui, ó, né? Que mostra que tem um tempo. Que um tempo decorre aí. Que passa um tempo. Tá bem fácil, né? Só vocês falarem. Número 2. Qual a função das reticências no último quadrinho? Aqui, ó. Para que servem esses três pontinhos aqui? Essas reticências no último quadrinho, né? O que ele quer dizer? Essa reticência significa o quê? Que é uma... O quê? Tá? Número 3. Qual a semelhança desse texto com a narrativa da atividade anterior? Então, o que que esse texto aqui tem a ver com esse texto anterior aqui, ó? Tá? Desse texto aqui para contar estrelas. Qual que é a semelhança? O que que eles têm de igual? Né? Qual que é a mesma mensagem que os dois querem passar? Né? O que que os dois falam sobre o quê? Tá bom? É isso que vocês vão colocar aí. Tá joia, gente? Então, fechamos aqui, então, semana 2, né? Das atividades do PET 4 do 9º ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like, de compartilhar o vídeo. Beleza? Então, a gente se vê na próxima semana com a semana 3. Tá bom? Fiquem com Deus, fiquem seguros e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.